Taplo, 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 ponto Fronte do Funk Não, não Youtube.com barra Fronte do Funk Oficial Se tem baile eu fico louco, louco e doido Nem me viu Se tem baile eu fico louco, louco e doido Nem me viu Tendeu fio, entendeu fio Hoje os cachorrão de raça Pega as cadela no cio Hoje os cachorrão de raça Pega as cadela no cio Hoje os cachorrão de raça Pega as cadela no cio Putaria, putaria Vai, puta que pariu Putaria, putaria Vai, puta que pariu Se tem baile eu fico louco, louco e doido Nem me viu Se tem baile eu fico louco e louco e doido Nem me viu Tendeu fio, entendeu fio Hoje os cachorrão de raça Pega as cadela no cio Tendeu fio, entendeu fio Hoje os cachorrão de raça Pega as cadelas no cio Tendeu, filho? Tendeu, filho? Hoje os cachorrão de raça Pega as cadelas no cio Hoje os cachorrão de raça Pega as cadelas no cio Putaria, putaria Vai, puta que pariu Putaria, putaria Vai, puta que pariu Tendeu, filho? Tendeu, filho? Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Putaria nessa porra Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Tem teu filho, tem teu filho Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Putaria, putaria, vai puta que pariu Putaria, putaria, vai puta que pariu Se tem baile eu fico louco e louco e doido nem me viu Se tem baile eu fico louco e louco e doido nem me viu Tem teu filho, tem teu filho Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Tem teu filho, tem teu filho Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas no cio Putaria, putaria, vai puta que pariu Putaria, putaria, vai puta que pariu Tem deu fio, tem deu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas no cio Tem deu fio, tem deu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas no cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas no cio Putaria nessa puta Putaria, 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 putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, 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 putaria Putaria, 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 putaria Putaria, putaria, putaria